Oi, gente! A gente está aqui com o Pedro. Deixe o like, se inscreve no canal, comente se você gostou desse tipo de vídeo e também vai lá no canal do Pedro. Eu fiz o símbolo do sininho, ela não falou, mas clica dele também, tá? Ok. Então, é isso. Então, gente, é isso. Você não está que aguentar, gente. Gente, olha que esse pedido. Gente, agora a gente vai assistir um pouco de TikTok porque a gente não tem o que fazer. E a gente precisa de conteúdo para fazer os nossos próprios TikToks, então é bom pegar a inspiração. Exatamente. Então, é assim, a gente vai ver o TikTok. Pedro, dá oi. Tchau. Aqui, ó. Tem o Luffy, depois do Timeskip. Pera, mostra direito! Aqui, ó. Isso é eu que dei para ele, né? É. Esse quadro que fui eu que pintei. Com certeza. O arroba da Luna está aqui porque eu quis botar, né? Não foi ela que pintou, não, mas, né? Então, eu que dei para ele, tá? Só para se alguém ficou confuso, assim, sabe? É verdade. O Pedro, ele me deu... Qual o nome disso? Mas eu não sei. Tu esqueceu o pessoal... Não, o nome disso, porque eu sei que é o Deco, eu sei que é o Izuku. É uma figura de ação. Action figure, né? Uhum. É. Só queria saber o nome, se eu falar no certo, não. Eu ganhei essa action figure aqui do Deco ou do Izuku, sei lá. Como vocês preferirem. Gente, olha que legal, mano. Ai, gente, que medo de quebrar. E da mãe do Pedro, eu ganhei essas roupas, assim, ó. Prástico. Prástico. Ganhei uma calça, que ela é rasgada. E essa blusa aqui, que eu tô com medo de soltar. Ela é um cropped, né? E se eu abrir, minha mãe vai ter que arrumar de novo e ela não vai ficar muito feliz comigo, né? Deixa eu guardar aqui, bonitinho. Ai, eu tô conseguindo fechar. Cadê o Thor? Tá aqui. Não deixe. Tô ficando na estrela do vídeo. Ele nem tava molhado. Por que que você fez isso? Que? Aí ele não viu minhas cartas, nem eu consigo ver as cartas dele. Por que que tu não consegue? Porque ele é melhor que ele chama. Ai, eu vou rolar. Então vamos jogar. Vai jogar? Eu vou tudo bem. Vai jogar? Eu tô aqui cuidando do Thor. Na próxima eu vou. Eu vou jogar, porque eu ganho tudo que eu jogo. Viada boa, né? É tu, Pedro? Eu já joguei. Então sou eu? É. Vai. Certo? Jesus, não sei isso. Negócio ao vídeo, o que é? Amejando pra todo mundo, menos você e o Lucas. Que que tu é, Lu? Eu sou um dinossauro. Dinossauro? Eu sou um meteoro, peraí. Ô, Luna, cuidado pra não cair, Luna. Cuidado pra não cair, Luna. Cuidado. Eu não tô me segurando no Felipe, minha perna não, né? Cuidado, Luna, cuidado. Vai os dois pro chão, já, já. Vamos. Eu só tô esperando. Vamos. Socorro, socorro. Meu, ele veio me salvar. Agora a gente aproveita a coquinha no pé dela aqui, ó. Luna! Para, 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 para. Então, gente, agora a gente vai almoçar. Eu ia fazer a story, tá? Poxa. Não vai mais. Vou sim, só te raiva agora. Galera, a Luna tá fazendo vlog ali, ó. Já tá dando spoiler ali, olha. Parou, não pode dar spoiler. Spoiler é ruim. Se a Luna editasse o momento no vídeo, eu juro que eu nunca mais vou falar nada da Luna ou dela pela minha vida. Só, só... Vai, mãe. Só elogios. Só elogios. Eu quero muito que esse momento apareça aí. Eu tenho o poder. Eu não consigo fazer isso por muito tempo. Agora eu tô mostrando as sobrancelhas da Luna dançando. Eu não consigo fazer isso muito rápido. O meu cérebro não deixa. Então, como eu falei, agora a gente vai comer as suas comidas, ó. É só... O que eu ouvi o Pedro falando? Só deixar ali no meu pai. Pai. É diferente. E o resto é tudo igual. A Luna e a minha mãe também é diferente. Já falou. Se tivesse prestado atenção. Se tivesse prestado atenção. na coisa que eu preciso de atenção pra comer. Nós somos diferenciados. Entendeu? Vai, vai. Vou falar nada da não. Daqui a pouco. Vai apanhar. Eu vou apanhar. Eu vou apanhar de três pessoas diferentes. Gente, que tremendo. Gostei. Você tem que ter uma graça. E olá. Tudo bem com você? Então, aqui a comida tem... Tomate. Tomate é bom. Eu não vou conseguir abrir. Viu? Eu amo. Você está me mostrando tudo isso. Quem quer ver, está atrás da câmera. Oi. Quebrando a quarta parede. Check. Olá. Tudo bem? Está focado lá no espelho. É bom que assim apareça os dois. Os dois não. Os seis, né? Porque tem... Eu vou lá, minha mãe, meu pai e você. Eu não sei o que é isso. Eu sei que é bonito e é bom. Gente, agora estamos aqui na sala de jogos. Pedro, ele está jogando. Mostra o jogo. Porque a gente cansou de jogar no outro. A gente jogou. Pebolinho. Eu não sei. Fala pebolinho. É que o carioca fala. Pebolinho. Pelo menos na escola, né? Eu estou jogando Thomas The Mask. Esse jogo é muito evoluído para o meu cérebro. Como que o cérebro consegue funcionar com isso? Não. Não. Não, 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 não. Não. Ai, que agonia. Gente, o que é isso? Eu jogava isso quando eu era internado. Então, você já deve ter imaginado que eu treinei bastante, né? Pô, maluco é pro no joguinho, tá ligado? Enquanto o Pedro joga, para eu não surtar com o Pedro jogando, eu vou mostrar a sala de jogos para vocês. Aqui tem uma coisa de sinuca. Ali tem duas mesinhas de xadrez, dama, sei lá, o que você preferir. Qual é o nome disso aqui, Pedro? Da Zaque. Pink Pong. Isso. Isso, exato. Aí, é. Esse aqui é futebol de botão e o Pebolinho. Que eu sempre perco, mas a gente abafa o caso. E aqui é jogo a pouco, sei lá, não entendo desses negócios. Esse aqui é a gente abafa o caso. Então, gente, agora a gente está jogando no... Mostra o outro. Não pode mostrar, senhor. Essa é a minha... É a minha, faz quatro. Nossa. Por licença. Ela é do Lucas. Eu já capa aí. Por licença. Romei. Ela é do Lucas. Não, agora a gente viu, tem que trocar. Não pode, né? A gente viu, não pode. Era minha carta. Vinha pra ele, mas não pode. Vamos ser rios com os nossos amigos, né? Vimos a carta, né? Temos que trocar. Mano, isso daí é um meme perfeito. Por favor, faça um meme com isso. Por favor. Eu peço do fundo do meu coração. Faça um meme com isso. Agora a gente vai jogar um. Gente, faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Dois a zero pra mim. A Luene tá rapando a mesa. Então, gente. Chegou os pizzas. Pizzas? Pizzas? Pizzas. Só quem vai comer quem ganhou. Só ganha quem come. Então é Soriana. Só ganha quem come. Só ganha quem come. Ganhei, 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 então. Por isso que a gente vai comer, entendeu? A gente come, ganha, come, ganha, come, ganha. Toca aqui, toca aqui, vai. Quem ganha, paga. A gente acurta, viu? Chegou, 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 chegou. Gente, eu sou aqui pra interromper o stories do Pedro. A gente tá no mercado. Eu não vou te marcar por causa disso, tá? Não vou te marcar, só de baixo. Beleza. Gente, vocês estão passando por cima de mim. A gente tá fazendo contras, porque a gente precisa, né, pai? Exatamente. Quem é isso? Eu não sei o que fazer. Gente, eu encontrei essas brindas aqui que soubiam as fãs e a gente já virou amigas em menos de 20 minutos. Nomes, por favor, porque eu não deco o nome de ninguém, nem o meu mesmo. Mas olha pra mim, não. Vai. Isabelle. Isabelle. Giovanna. Isabelle e Giovanna. Eu? Pietra. Helena. Tá, agora vamos tentar procurar os meninos, porque assim, é tipo, é meio que um grupinho aqui do... Do Guaralho. Um grupinho das meninas e dos meninos. Mas a gente, são as mais legais e eles estão... Ah, não. Tem rato. Ah, não. Achamos. Não, não. A gente tava fugindo até agora deles. A gente tava fugindo deles até agora. Só como a gente vai gravar o vlog, a gente tem que achar eles, sabe? Pra eles aparecerem também. Eles meio que raptaram o Pedro, ou o Pedro raptou eles. Eu não sei, é o sério. Ah! Aqui tem os meninos. Ah, ah, não. Meninos, agora nomes, vai por favor. Eu não dei meu nome. Gnômio. Gnômio. Bruno. Bruno. Japer. Máximo. Máximo. Eu juro que eu não vou dencarar o nome de ninguém, apenas de você. Porque você... É o nome, tipo... Que nome? Eu só... Eu vou dar apelido pra cada um de vocês, ok? Porque aí eu lembro. Meu Deus. E eu vou atrás. Agora a gente tá procurando... Agora os meninos se juntaram a gente e a gente tá procurando o irmão da Helena. Olha, eu lembrei teu nome. Fica feliz, porque eu falo longe do nome de alguém. Você sabe? Então. Achamos o Alfredinho. Achamos o menino. Então tá tudo certo. Então daqui a pouco a Boba tá pra casa. Gente, é... Voltamos já pra casa. A gente já tomou banho. A gente brincou bastante, mano. Foi muito legal. Eu não consigo mexer minhas pernas, porque eu tô muito cansada. Eu tava... Eu tava... Eu... Nossa. Eu que tava toda envergonhada. Fiquei lá duas horas, tipo isso. Aí o Pedro, ele... O Pedro, ele... Eu adoro. Porque o Pedro era assim. Eu não tenho aconselhamento físico suficiente por causa da quarentena, tá bom? Puxa. Joelho pra minha cara. Licença. Não, é que o Pedro, ele falou lá, gente, cansei. Vou... Eu vou voltar, tá? Aí eu lá com as meninas, de boa, tipo, a gente tava rodando o lugar, a gente vendo... Porque a gente, assim, a gente achou um sapo, né? A gente queria ver se algum dos meninos conseguia pegar o sapo. Por quê? Porque a gente não tinha mais o que fazer da vida, entendeu? Aí eu voltei e o Pedro tava aqui, né, tipo, no quarto, tá ligado? Aí eu fui, tomei banho. Pois é, tava tudo ferrado. E aí depois eu tomei banho e enfim, é isso. Gente, olha, tá bonito. Eu acordei e agora eu vou pra piscina. O Pedro já tá lá. E vocês vão ver um pouquinho eu brincando na piscina com o povo. Gente, a gente sai andando a piscina um pouco pra poder comer. O Pedro tá ali, Pedro. Sofrendo pra abrir. Aqui, ó. Tô com preguiça de virar câmera, vou virar câmera. Aqui, ó, uma comida que é bonito. Né, Pedro? Aham. Tá lutando com a caixinha, tá? Focado. Consegui. Ai. O meu é o mesmo da Lu, né? É, é uma coisa. Cadê? Aqui, ó. Ah. Gente, é... A gente pediu pizza e a gente comeu. Aqui só tem os restos e a minha mãe e o meu pai e o Pedro lá atrás. Olá. Deu certo. Não sei, espagado pelo Deus. E agora a gente vai jogar... As mongas. As mongas. Então, gente, essas foram as 48 horas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vocês deixam o like e se inscrevam aí no canal. Também se inscreve no canal do Pedro. Mano, o Pedro tá parecendo um tomate. Meu olho tá meio vermelho por causa do cloro. Não, pô. Imagina que é isso. Não, não. Aí, parece, né? Parece que meu olho vai cair. Explode. Então, gente, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Pedro. Eu já falei isso, mas tudo bem. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. E se vocês gostam desse tipo de vídeo. E é isso. Mil beijinhos e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.